E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Vena Ness E galera, hoje vou fazer o unboxing do Lorde Saladino Pra quem tá vendo isso no canal do Marechal, não se assuste Ele me deixou, abriu um espaço aqui pra mim E vamos abrir aqui o Lorde Saladino Comprei aqui nos Estados Unidos, não sei se vocês viram o vídeo passado aí dos Loots Mas agora vamos abrir isso daqui Tô fazendo isso aqui Tô fazendo isso aqui nos Estados Unidos mesmo, então Eu não tenho muito lugar pra fazer Tô fazendo o que dá Pra gente ver como é que é esse negócio aqui Ó Eu achei bem maneiro, a cara dele também é esquisita Mas é só colocar o capacete que melhora, né? Olha aí Vamos lá Temos aqui Legal, né? Muito legal isso aqui Temos aqui Machadão dele bolado Louco, né? É o capacete dele só Tirar a cabeça dele ali Agora vamos ver ele aqui Nossa, que barulhão Isso aí Boladão ele Muito legal ele Ó Mexe um pouquinho, não mexe muito Vamos ver Ah, mexe aqui a perna Legal Vamos ver se ele consegue fazer ele correndo Não dá também, né? Não dá também, né? Não dá também, é limitado aqui Isso aí Também veio junto A capinha dele A capinha dele Né? Vamos colocar ele aqui É Acho que tem que colocar só com o capacete, né? Com o negócio aqui Fica esquisito Olha só Não dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver, né? Bem esquisito isso aqui Vamos trocar então a cabeça dele Oh my God Colocar aqui Ah, não Agora sim ficou louco, hein? Ah, bem louco isso aqui E como funciona a capa Acho que tem que colocar antes a capa Será? Ah, não dá pra colocar assim também Ah, olha aqui Nossa, agora sim Agora sim Ficou legal, hein? Ficou bem legal Gostei, hein? Vamos tentar colocar Fazer ele em uma posição legal aqui Ele não mexe muito Esse aqui é o problema Vamos ver se eu consigo colocar A arma aqui É, é meio limitada essa arma aqui dele Não sei onde coloca Acho que coloca aqui atrás Se eu não me engano Vamos ver Tem um buraco aqui, ó A capa é aqui Acho que é aqui mesmo Vamos ver Vamos ver Aí, ó Legal, hein? Nossa, tá amassado essa capa aqui Vamos ter que dar uma passada nela Legal, né? Vamos ver os detalhes aqui, ó Legal, né? Olha a armadura dele aqui Muito louco Boladona essa armadura Pega uma bem Aqui, ó A marca do Titã Não a saia, tá? Marca Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui Igual como está ali Vamos ver Ele quebrou o machado Ele quebrou o machado Puta que pariu Ele quebrou o machado do saladino Cês viram isso? Ele quebrou 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 Mano, ele cumpriu o bagulho E quebrou o bagulho Ele quebrou Meu Deus Acho que eu não vou conseguir Colocar aqui Mas É isso daí Eu gostei muito da armadura dele Ficou bem, bem legal Bem Meio igual Opa, tá caindo tudo aqui Bom, galera É, é isso aí Unboxing do Lord Saladino Bom, vou ficando por aqui, galera Se você gostou, deixa o like aí Não se esqueça de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Falou!